Olá, estamos no ar com o Governo Agora. A taxa de juros da economia chegou ao menor patamar da história, 4,25%. O corte na Selic foi de 0,25 ponto percentual. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que a economia do país está em plena recuperação, com queda no desemprego e inflação sob controle. 400 dias de governo. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e ministros fizeram um balanço do período. Na cerimônia foram assinados vários atos, entre eles o que propõe a regulamentação da mineração e geração de energia elétrica, garimpo, agricultura, pecuária, extrativismo e turismo nas áreas indígenas. De acordo com o governo, nessas áreas, o garimpo só poderá ser exercido por não indígenas, se houver consentimento dos índios daquela região. As tribos brasileiras terão o direito de escolher, como qualquer cidadão brasileiro, como é que será gerida a sua riqueza e o que será obtido em proveito exclusivo daquela tribo, naquela área, com uma decisão absolutamente independente de cada tribo brasileira. Outro texto prevê a instinção de 300 decretos para facilitar a legislação. Desde o início do governo, 2.300 decretos já foram revogados. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as mudanças que estão ocorrendo no Brasil. 400 dias do nosso governo. Confesso, foram dias seguidos, ininterruptos, de muita tribulação, sacrifício, empenho, dedicação, mas com um grande time do meu lado, os nossos ministros. Um outro decreto assinado durante a cerimônia prevê a criação do programa Mais Luz para a Amazônia, que tem como prioridade levar energia elétrica para escolas, postos de saúde e famílias de baixa renda que vivem em assentamentos rurais, áreas indígenas ou quilombolas da região. Serão investidos mais de 2 bilhões de reais em energia renovável para atender essas áreas isoladas até 2026, beneficiando mais de 300 mil brasileiros. Na área de ciência e tecnologia, foram assinados ainda decretos que prevêem a promulgação do acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o Centro Espacial de Alcântaro, no Maranhão. O acordo vai permitir a exploração comercial da base de Alcântara, que deve receber investimentos em infraestrutura para começar a operar. Muitas empresas participando não só na construção da infraestrutura dentro da área do centro, propriamente dito, onde fica o controle, as bases, as plataformas de lançamento, mas também no entorno, vai precisar de estradas, vai precisar de uma melhoria daquela infraestrutura para o início das operações do centro. E caiu para nove o número de casos suspeitos do coronavírus no Brasil. Dois casos foram descartados de ontem para hoje. Os números foram apresentados durante a reunião em Brasília com secretários de saúde de todo o país. A gente fica por aqui, nos vemos na próxima edição. Até lá!